Meu irmão, porque, cara, eu falo para você, é uma guerra. O cara lá não é meu amigo. Sim. Gosto de ser amigo dele depois. Mas ali na hora não tem caô. Não é caô, meu irmão. Meu irmão, eu sempre olhei o seguinte, é a reputação da família. É a guerra, meu irmão. Ali não é teu amigo, é o cara que você quer comer ele vivo. Eu gosto de machucar. Quando eu treino, eu falo, se minha mão entra na cara dele, eu sinto um prazer imenso. Mas eu não gosto de machucar depois que ele se desiste. Se o cara desistiu, acabou ali mesmo. Sabe aqueles cachorros que tu vai em cima do... E o outro abaixa, abre as mãos, e o outro para na hora? É mais ou menos isso. Eu não quero machucar a pessoa. Não é porque eu quero machucar. Eu quero te machucar quando você acha que você é capaz. Você quer subjugar ele, né? É. Agora, a partir do momento que ele deu aquela desistência, ele mostrou até um certo respeito, já parou minha vontade de machucar ele. Entendi. Você está entendendo? Sim. Eu não sou. Por exemplo, o Ryan gostaria de machucar os outros. É. O Ryan era malvado. O Ryan queria pegar o cara e queria quebrar o braço do cara. O Ryan era malvado? Era malvado. Na guerra, ele era malvado. É. Ótima pessoa fora da guerra. Sim. Mas na guerra... Porra, eu já tinha... Eu já... Ele pegou um cara na vez que ele... Ele pegou o cara meio... Eu acho que era o cara errado que ele pegou. E, porra, ele pegava o braço do cara para quebrar e eu puxava o braço do cara porque eu não queria machucar o cara. Porra, tu quebrou um braço, porra, meu irmão. É chato, porra. O cara está dolorido ali. Não é o que eu quero. Pelo contrário. Eu, porra, até gosto de ter um desafio bom, mas depois que o desafio já acabou, meu irmão. Acabou. Aperta a mão, vamos beber junto, vamos tomar ali um suco. Porra, que coisa melhor. E a verdade é o seguinte, meu irmão. Quando você briga com outro cara e você resolve... Acabou. Acabou. E a chance de você ser amigo dele, um grande amigo dele, é gigante. Já aconteceu contigo? Várias vezes. É mesmo? Pô, já saiu na porrada... Um dos meus melhores amigos ia sair na porrada com ele. Quem é? O Carlos Malta. Eu estava pensando na porrada nele, o caralho, e na hora... Mudou para um dos meus melhores amigos. Pô, já teve algumas vezes que, porra, saiu na porrada com o cara, depois que acabou a porrada, abraçou, porra. Você está entendendo? E o Renzo é o mais tranquilo de vocês três, né? Tu que acha isso, pô? O Renzo, cara... O Renzo tem um coração ótimo, né? É aquele cara que, porra, que não sabe dizer não para as pessoas. Você pede para ele, porra. Se estiver no alcance dele, ele vai dar um jeito de resolver. Para você, vai dar um jeito de ajudar. ajudar você. Mas, porra, o Renzo, é mais uma vez, é os valores. Por exemplo, uma vez a gente estava na academia, aí, porra, eu estava andando para a academia, a academia era a primeira academia, era na casa, né? Eu tinha uns 15 anos de idade. 15 anos de idade, 15 anos de idade, 15 anos de idade, 15 anos de idade. Aí, minha mãe dirige, foi para a praia, aí o guardador de carro xingou a minha mãe, fez um monte de merda para a minha mãe, ela falou um monte de besteira. Aí, minha mãe veio, passou lá em casa, eu estava andando para a academia, ela falou, vamos ali na praia, porque o guardador fez isso e aquilo, e vamos lá pegar teu irmão na academia. Vamos lá pegar o Renzo? Tinha alguns guardadores. Passando na academia, eu falei, Renzo, o cara chegou a minha mãe lá no... Dona Augusta, não. Não, via 11. Aquele trailer que tinha lá. Ela tinha parado o carro lá. Mandou, me fudei, o caralho. Fez isso, fez aquilo. Eu cheguei na academia e falei, Renzo, eu fui ver a academia inteira. Aí, pô, aí o Renzo falou, qual é o cara? Ele falou, quem lá? O Renzo deu uma coça nele, cara. Mais uma coça. E o que era mais maneiro é o seguinte, aí veio uns caras para chutar o cara. Porque veio a galera toda, né? Veio a galera. Veio umas 20 cabeças. E, porra, a gente não sabia realmente quem tinha feito nada. Então, a gente... Todo mundo estava meio perto, a gente bateu em todo mundo. Só que o Renzo, esse cara que fez com a minha mãe mesmo, o Renzo pegou ele. Meu Renzo baixava o pau nele, baixava o pau nele. E, porra, tinha uns outros caras que iam chutar, chutar esse cara. Quando ele ia chutar, o Renzo falou, ninguém bota a mão nele. Aqui é mano a mano. Você está entendendo o nosso pensamento? Sim. Aqui é mano a mano. Ninguém chuta ele. Isso porque o Renzo baixou uma porrada nele. Eu lembro do Renzo montado ele nas porras. Eu ia ter que dar um chute também. Não bota, não toca nele. É só eu. Você está vendo a certa atitude? É isso mesmo. É... É tu saber o que é o certo. Né? Numa briga é dois. Não é três. Não tem covardia. Sim. Não existe covardia. Eu lembro que tinha um cara no ônibus que eu, porra, estava no ponto ônibus. Aí tinha um camarada, nossa, você está louco, né, cara? Aí o cara estava no ônibus assim, o cara veio e deu um tapa na cara. Pau! Se tu estava, eu não sei. Mas se tu estava, tu mereceu. Se tu não estava, me desculpa. Que isso, cara? Se tu estava, tu mereceu. Se tu não estava, me desculpa. Caramba! E nessas invasões de academia, vocês já participaram de alguma? Não, né? Vocês eram muito novinhos, cara. Não, na verdade, quando começou, não tinha a mente, né? Eu estava nos Estados Unidos, quando teve aquela época da invasão, na época que era na garagem que a gente ia para os outros caras de vida. Ah, sim. Visitava os caras do Karate. Visitava os caras do Karate. Visitava os caras do Judô. Sim. Então, nessas até que eu fui a algumas. E houve realmente aquela fase em que você, Grace, não podia usar o nome Grace nos Estados Unidos? Deixa eu falar com você sobre o nosso patrocinador. Nós usamos e indicamos a NordVPN principalmente pela sua segurança cibernética, que te protege contra arquivos maliciosos que já são detectados e descartados durante o download. E também devido à possibilidade de alteração da localização do seu IP enquanto você navega na internet. Além de criptografar os seus dados, proteger você de rastreamento e garantir a sua liberdade enquanto você navega. Você pode também desbloquear sites e acessar conteúdos que possuem bloqueios geográficos no país onde você mora, cotar passagens aéreas mais baratas, hotéis e até mesmo streamings. E tudo isso pelo valor de apenas R$7,62 mensais, além de quatro meses extras. Você poderá testar por 30 dias o serviço da NordVPN adquirido aqui no link na descrição desse vídeo e caso você não goste, o cancelamento feito dentro desses 30 dias garante todo o seu dinheiro de volta. Beleza? Abraço, galera. Cara, teve sim. Não é que não chegou a ter porque a gente entrou com um processo contra isso, para quebrar essa parada dele, do Rolion. O Rolion tentou realmente registrar a marca da Gracie, que eu não precisava nem Ralf Gracie, ou qualquer tipo de Gracie que botasse lá. Hoje em dia, porém, Ralf Gracie, agora Renzo Gracie, ele perdeu esse negócio. Entendi. Mas realmente ele tentou fazer isso, tomar tudo para ele. Um monopólio. É, um monopólio da marca. E hoje Gracie tem no mundo inteiro. Porra, a Gracie Barra, se eu não me engano, tem mais de 1.500 filiais, não é isso, cara? Acho que não tem isso tudo, não. Tem não, bicho? Acho que não. Deve dizer alguma coisa assim. Tem bastante, cara. Meu filho, quando era novinho, ele teve leucemia. Caramba, cara. Teve leucemia e... Quantos anos, Ralf? Quatro anos, cara. Uau. Então, pô, ele ficou quatro anos tomando... Depois que ele teve quatro anos, ele ficou mais quatro anos tomando quimioterapia. Ele passou quatro anos fazendo quimioterapia? É. Quatro anos fazendo quimioterapia. Que luta, hein, brother? Isso é luta, meu irmão. Isso aí nem faz, senão eu choro. Caralho. Isso é luta, hein? Aí não tem homem forte, brother. Tem mesmo. Isso aí é realmente a coisa que pega. Cara, tudo pode ser. Mexe nossos filhos, mexe nossas coisas. Eu te falei, aquele amor... Não sei se tu é pai. Sou. Então, pô. Então, tu sabe o que é o amor. Irmão, tem nada igual. A pessoa só conhece o verdadeiro amor quando tem um filho. Fato. Eu falo sempre, pô, amo minha mãe. Uma mulher incrível, pô. Se eu tivesse um assaltante e falasse, ó, botasse a arma na minha mãe, eu falo, caralho, vou ter que morrer, mas vou pular na frente, mas com um certo receio, vou me foder, mas foda-se. Com o teu filho, tu nem pensa nada disso. Com o teu filho, tu já está na frente, antes de qualquer coisa. Então, é um sentimento que, até ter minha filha, eu não sabia o que era. É um amor que você sente que você normalmente não estava acostumado. Sim. Sim. É um amor diferente. Não é diferente? Você ama a esposa, você ama a pai, você ama a mãe, o filho é diferente. É isso. É diferente. É um sentimento diferente que a gente só sabe quem tem filho. É, só sabe quem tem filho, é verdade. É um amor que você acha que não existe amor, você acredita que também é o teu maior amor do mundo, a primeira mulher que tu ama? É, você já amou antes, mas um filho é diferente. É diferente, é outro tipo de sentimento. É. Eu não sei nem explicar o que é, se é devoção, se não é... Cara, eu não sei, é algo que não tem nome, é que você é maior do que você. Sim. Então, quando eu falo dos meus orgulhos, é isso? Aí ele, graças a Deus, já está bem? Chegou a 16, porra. 16 anos, molecão bonito, grandão. Aí agora, pô, eu falei, pô, eu estava lá com ele lá, ele falou, pai, não gosto muito de colégio não, pai. Eu falei, pô, mas tu não está treinando, cara. Ele falou, quero sair na porrada, o melhor ganhar dinheiro que nem você, sair na porrada. Eu falei, a porrada é foda, filho. Tá pronto? Tá disposto? É pior que colégio. É pior que colégio, irmão. É pior que colégio. Falei, pô, então, meu irmão, ele é forte, moleque, forte, flexível também, e eu falo para ele, vem treinar, vai treinar, vai fazer isso. Irado. Mas eu dei o mole, qual foi o meu mole? Por mais que ele teve a leucemia, era para me ter posto ele no jiu-jitsu mesmo, até sem ele querer. Sim. Isso é um... O que acontece? Eu até falei em um outro podcast que jiu-jitsu é quase tão importante do que a escola. Não é que seja mais importante, mais importante ou menos importante. Os dois são importantes. O que eu quis falar, na verdade, é o seguinte, que você tem que obrigar o seu filho a fazer a luta. Porque se ele depender dele, ele não quer fazer nada. Concordo, concordo. É que nem colégio. A mesma obrigação que ele tem de ir para o colégio... Ele tem que aprender a se defender. A aprender a escrever, a fazer a matemática dele. Concordo, irmão. Ele tem que aprender a se defender, irmão. Concordo para caramba. Falo sempre sobre isso nas caixinhas. Para mim, a criança... Ralf, quando você é moleque, o que você sabe fazer sem ninguém te ensinar? Correr e lutar, irmão. É isso aí. Correr e lutar. Está no DNA. Você vê um filhotinho de gato, está brincando de lutar. Filhote de cachorro, está brincando de lutar. Você bota duas crianças na areia da praia. Uma puxa a pazinha da outra. Daqui a pouco, estão lutando. Você vê que... Daqui a pouco, não começa a andar, quer correr. Correr e lutar. Está no DNA. O seu filho tem que aprender a se defender. Meio que não seja jiu-jitsu. O que for, meu. O que for. O que for. Tem que aprender. Eu concordo com você. E o que acontece? Você tem que ser guiado pelo seu pai ou pela sua mãe para ir para esses lugares. Senão ele não vai querer, cara. Pô, quem é que quer, meu irmão? É. Só eu mesmo. O que quer dizer? Ainda mais quando tomar o primeiro carro do coleguinha, vai falar... Chega. Por que eu gostava de jiu-jitsu? Porque eu já saía na porrada pra caralho na rua. E a tua família inteira também lutava, né? A influência do ambiente. Brincando em casa, cara. A gente brincava em casa. Porra, você não coteou o irmão? O pai falou, porra, deu mole, não baixou a cabeça, caralho. É isso aí. Aí, o que acontece? Quando minha mãe separou do meu pai, minha mãe se mudou com a minha mãe. Curtiu esse corte? Então não deixe de entrar aqui no link na descrição desse vídeo para que você possa assistir ao episódio completo. Se você gosta do nosso canal, não deixe de se inscrever aqui e ativar as notificações para que você receba todo o conteúdo que a gente postar. E se você quiser conhecer a loja do ConnectCast, não deixe de clicar aqui na foto dessa camisa para que você possa conhecer as nossas peças e ver se alguma te agrada. Beleza? Abraço.